Música Eu acho uma iniciativa muito boa, praticar desporto, ao ar livre, eu acho importantíssima, por isso decidimos participar em família. Já é a segunda vez que participo, gosto de correr, gosto de fazer as provas de Renoporto e amanhã é mais uma. Porque achamos que era uma boa atividade para fazer em família no Dia da Mãe, o mais novo gosta muito de ver corridas na televisão, portanto é a primeira vez que vamos todos em família, achamos que ele já tem 5 anos, já pode fazer. Vamos também aprender a controlar a nossa energia e a divertir-nos muito. E acho que é importante um desafio pessoal e acho que faça bem para a mente e acho que é bom para todo mundo fazer desporto. É sempre uma alegria para nós conseguir caminhar ou correr em amigos e família. Decidi porque é o Dia da Mãe e é a minha primeira meia-maratona. Ah, que bom, parabéns. Primeiro porque eu estou a começar a ficar viciada em corrida e obviamente trazer a medalha de casa é sempre engraçado. Você é por 10km e para correr temos que ter um objetivo e o meu objetivo será a meia-maratona, é a primeira vez que vou fazer. Estou muito bem, muitos parabéns. Vai ser a minha segunda participação aqui na meia-maratona e o meu objetivo é melhorar o meu recorde pessoal, vamos ver se consigo. E vai-se melhor, pelos vistos, corrida molhada, não é? Corrida abençoada. Qual é o objetivo para amanhã? Consegui fazer os 7km. Muita quilómetros e ritmo, apenas e só. O objetivo é acabar e não parar de correr, o objetivo é ser esse. Saúde, bem-estar, é o que importa. Eu acho que todos foram perfeitos para fazer corrida destas, por isso o melhor é ver a energia que vai haver amanhã e desfrutar ao máximo de cada quilómetro. E aí Obrigado.